Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e neste vídeo venho trazer notícias boas da Caixa. Bom pessoal, Caixa Econômica divulgará detalhes de saque do FGTS a partir do dia 5 de agosto, tá bom? Vamos ter mais informações? Olha só, a Caixa Econômica Federal vai divulgar a partir do dia 5 de agosto os detalhes para o saque em até 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS. Segundo o Ministro da Economia, os recursos serão liberados a partir de setembro. Todos os trabalhadores poderão sacar até 500 reais de cada conta, uma conta inativa e a outra inativa do FGTS. A Caixa também anunciará o calendário de pagamento e os canais para recebimento dos valores. Olha, se o trabalhador tiver uma conta poupança na Caixa, o saque será depositado automaticamente em sua conta. No caso de não desejar retirar este recurso, é necessário informar o banco, a instituição financeira, para que os valores não sejam sacados e retorne a sua conta vinculada ao FGTS, tá bom? Agora, para quem não tem conta, quem não possui conta poupança na Caixa Econômica, deverá seguir o cronograma que será divulgado pelo banco. Para quem possui o cartão cidadão, o saque pode ser feito no Caixa Automático. Agora, atenção, o saque inferior a 100 reais poderá ser realizado em casa lotérica, mediante a apresentação de carteira de identidade e número do seu CPF, tá bom? Então, se você pretende sacar o mínimo de 100 reais ou 50, 70, 80, o que vocês queiram tirar ou que tenha no seu saldo, você deve tirar na qualquer casa lotérica da sua cidade, do seu município, apresentando carteira de identidade e seu CPF, tá bom? Espero que tenha sido boa para você esta informação. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e uma ótima tarde de domingo a todos. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, tá bom? Um beijo muito especial e vermos a Figueiredo. Tchau! 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 Tchau!